Seja muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, e vamos estar com continuidade à nossa programação da semana, trazendo aqui os debates importantes que precisam ser feitos frente a essa conjuntura difícil que o país e também o mundo estão vivendo. Estão vivendo. Então, estou aqui com o professor Ruda Kis, para a gente bater um papo sobre conjuntura nacional, algo que o canal vem fazendo já faz algum tempo. Então, vamos lá. Tudo bem, professor? Antes de a gente começar, por favor, sejam presentes. Guilherme, como vai? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou sociólogo, sou mestre em Ciências Políticas, sou doutor em Ciências Sociais pela FUC e Unicamp, mestrado e doutorado na Unicamp. Eu sou presidente do Instituto Cultiva, fui consultor da ONU, fui um dos técnicos que elaborou a Agenda 21 do Brasil, aquela agenda da sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, fui consultor de várias pastorais sociais, assessor nacional da Semana Social Brasileira, fui assessor nacional da CUT, fui do governo paralelo do Lula, e hoje eu coordeno nacionalmente o Pacto Educativo Global, além de presidir o Instituto Cultivo, eu coordeno o Pacto Educativo Global, que é uma articulação que mundialmente é liderada pelo Papa Francisco. É isso. Maravilha! Então, vamos sair para a primeira pergunta, né? Eu ia... estava planejando fazer um roteiro assim mais esquemático, mas vamos tomar uma mudada aqui, perguntar, no seu entendimento, o que significa esse termo bolsonarismo? Na verdade, é um termo facilitador, ele não chega a ser um conceito, é só uma forma que normalmente está sendo usualmente empregado para falar, na verdade, dos brasileiros de extrema direita. O Bolsonaro, ele não tem uma liderança, embora ele faça um esforço, ele não tem exatamente uma liderança orgânica, ele é mais uma celebridade do que uma liderança, uma liderança orgânica entre os brasileiros de extrema direita. Brasileiros de extrema direita, hoje, no Brasil, perfazem algo em torno de 20 milhões de brasileiros, girando em torno de 10% dos brasileiros. São valores de extrema direita. O que são valores de extrema direita? A direita, ela prioriza a liberdade radical individual em relação à igualdade. O que isso significa? Que toda pessoa de direita acha que nós, seres humanos, somos desiguais, somos diferentes, alguns são mais capazes, mais inteligentes, mais fortes, mais determinados, e por isso tem mais sucesso na vida que outros, e por aí a pessoa da direita defende a desigualdade. Ou seja, pessoas que são mais pobres, vivem numa situação de maior necessidade, precariedade, e outras que têm opulência, que têm muito mais do que necessita para ter uma vida muito confortável. Eles acham que isso é o que justifica. Isso é uma pessoa de direita. Quando a gente fala... Mas a direita respeita a democracia. Quando a gente fala essa pessoa de direita, significa que ela tem esses valores que eu falei, mas ela respeita a disputa democrática. Ou seja, se ela perde a eleição, obviamente que ela não vai comemorar, mas ela continua no jogo. Extrema-direita, assim como a gente usa o mesmo adjetivo para a esquerda, extrema-esquerda, é aquela força, no caso de direita, que não aceita o jogo democrático. Ele, de alguma maneira, quer a eliminação ou a intimidação daqueles que pensam diferente. E normalmente tem uma tendência totalitária. O que é o totalitarismo? É a mobilização das pessoas, de maneira fanática, contra todos aqueles que pensam diferente. E que, portanto, fariam algum... Seriam algum risco para a nossa sobrevivência ou sobrevivência daqueles valores que a gente defende. Ou seja, nós temos uma extrema-direita, historicamente, que é fascista, que ela é intimidatória, e nós temos uma extrema-direita, historicamente, tem outras variantes, que é nazista, que ela não só intimida, mas ela vai além, ela elimina. Ela usa a arma ou as forças para eliminar. Assim como o Bolsonaro, nós temos também uma outra celebridade que não chega ainda a ser liderança. Ele não tem essa capacidade orgânica de organizar e mobilizar da extrema-direita, que é o Sérgio Moro, por exemplo. O Moro usou o aparelho de Estado para perseguir adversários ou aqueles que ele considerava de inimigo. Isso é típico da extrema-direita. Ele se apresenta de uma maneira mais jovial, teoricamente, uma pessoa que aparece mais respeitosa, mas, na verdade, é bem claro que ele usa o aparelho de Estado em benefício próprio e contra os adversários. Ele elimina, portanto, do escopo de disputa democrática aqueles que ele considera ser um perigo. Isso é extrema-direita. Então, nós temos em torno de 20 milhões de brasileiros que são racistas, que querem eliminação, que acham que a luta por direito civil de mulheres, LGBT, indígenas, é, na verdade, uma vitimização de gente que não tem capacidade para se dar bem na vida e eles acham que é preciso ter o controle das instituições públicas a partir dos seus valores, como é o caso do judiciário, o legislativo e assim por diante, além de propor a volta do regime militar. São 10%, pelo menos, da população brasileira. Isso é a base do que nós estamos chamando de bolsonarismo, que não é só seguidor de Bolsonaro. O que significa, se o Bolsonaro perder a eleição no ano que vem, o bolsonarismo permanece. É isso que é o mais importante, talvez. Maravilha. Professor, você levanta aqui várias questões interessantes aqui, e uma fala sua me chamou muita atenção, que você fala que a direita respeita o jogo democrático. Como a gente sabe, em 2016 a gente teve o golpe institucional, e é onde toda a direita apoiou esse golpe. Desde a direita, hoje, que se reivindica opositor ao Bolsonaro, e desde a extrema-direita. Como que explica isso? Primeiro que não foi toda a direita. Você está confundindo. Você teve várias lideranças de direita que não apoiaram. Quem seria? Por exemplo, o Kassab não apoiou, do PSD. Mas foi uma minoria. Ué, mas Guilherme, agora você está parecendo bolsonarista. Você escolhe o que você acha que reforça a tua visão. Não, não é verdade. Não foi toda a direita. Nós tivemos parte da imprensa brasileira que não apoiou. Nós tivemos parte do escopo de organizações mais conservadoras do Brasil que não apoiaram. Por exemplo, o José Sarney não apoiou. Eu posso listar aqui várias pessoas, inclusive intelectuais, conservadores, que diziam, olha, isso daí vai criar uma desorganização, porque isso é uma caça às bruxas. É um bumerangue que vai voltar contra a gente. Agora, a outra questão é que na derrubada da Dilma não teve só gente de direita. A Dilma estava absolutamente isolada. Absolutamente isolada. Existe uma visão romanceada da queda dela que teria a CIA com não sei quem, se juntado com autoempresariado, com os militares, uma força vassaladora que teria derrubado a Dilma. E aí, esse é um discurso fácil, porque significa que você não tinha o que fazer de resistência, o que é uma mentira. Eu só queria entender o seguinte, como é que a Dilma tinha acabado de ganhar uma eleição e ela, então, perde a popularidade em três meses, em mais de 50%? Isso aí foi campanha midiática? Não foi. A campanha midiática veio depois da queda. Foi porque ela baixou um pacote monetarista, de austeridade, que destruiu a economia popular. Com o ministro dela, liderado pelo ministro dela, Joaquim Levy. Aí a gente muda tudo, né? A gente acha que a população é completamente incauta e ela foi usada com facilidade em três meses. Não é verdade. O que contou foi o bolso. A Dilma errou e foi para a direita. E sabe quem falou isso para mim, que ela iria para a direita? Todos os grandes movimentos sociais. Em 2014, eu fui fazer uma análise de conjuntura para a CNBB em Brasília e lá estavam MST, vários movimentos. Além das organizações da igreja, o CIMI, de defesa dos direitos indígenas, a Marcha das Margaridas, as duas campanhas nacionais pela reforma política, todas as grandes organizações populares e movimentos sociais tradicionais do Brasil. E eles falaram, a Dilma está indo para a direita. Nós vamos apoiá-la nessa campanha para o PSDB não governar o país mais. Mas a gente sabe que o governo dela em 2015 vai ser para a direita. Seis meses antes da posse. E eu posso contar vários outros casos que eu tive envolvido. Então, sei exatamente como que foi a articulação da derrubada dela. Então, isso é um mito de que só a direita resolveu dar o golpe. A Dilma estava absolutamente isolada, inclusive dentro do PT. Isolada. Então, um dia nós vamos contar essa história com muitas entrevistas, com documentos. Talvez agora ainda esteja a ferida aberta. Esse é o momento de tirar o Jair Bolsonaro do governo. Mas a história não é assim não, viu, Guilherme? Seria muito bacana se fosse. Mas não foi só a direita. Primeiro que nem toda a direita apoiou a queda da Dilma. Basta você ver a votação no Congresso. Segundo, nem toda a esquerda não apoiou a queda da Dilma. A história é um pouquinho mais complicada. Maravilha. Concordo com a parte aí do pacote de austeridade, que acho que contou bastante na queda da Dilma. Professor, já que a gente colocou aí a discussão do PT, muitos aí acreditam que o Lula, em 2022, 2023, vai ser, digamos assim, um salvador da pátria. Eu, particularmente, acho essa visão bastante perigosa, porque, pelo que eu acompanhei aí da política, 2022 não vai ser a mesma coisa que 2002. Como que você vê essa discussão? Veja, eu venho dizendo que eu não tenho nenhuma preocupação com 2022. Vai ser difícil, vai ser duro. Nós vamos ter de novo as tentativas de fake news, aquela coisa toda. Mas eu não vejo nenhum risco muito grande em 2022. Pode ser que ele apareça, porque política não é matemática. O meu problema é 2023. Por quê? Porque, em primeiro lugar, se Lula vence o Bolsonaro, o Bolsonaro sai com o principal líder da oposição ao governo Lula. E aí ele mobiliza a base fanática bolsonarista. Ele mobiliza. Por que ele mobiliza? Ele está tendo dificuldade de mobilizar agora, porque ele se aliou ao Centrão. Então, as pesquisas qualitativas, principalmente, estão revelando que a base eleitoral dele está absolutamente frustrada com essa ligação do Bolsonaro com a velha política, porque ele tinha um discurso antissistêmico, igual ao Lula, só que à direita, à extrema-direita. Ou seja, ele falava que os políticos velhos tinham que ser eliminados e tudo mais, que o STF é isso, aquilo, e, de repente, ele começa a fazer acordo com esse pessoal. Mas ele, fora do governo, ele se torna, de novo, uma pessoa muito perigosa, porque aí ele pode continuar com aquela verborragia típica dele, escatológica, e ele vai colocar fogo no país, numa espécie, mais ou menos, obviamente que não é a mesma coisa, mas só para fazer uma analogia do que aconteceu com o governo Allende no Chile, na década de 70. Você tem uma agitação diária, ou o que aconteceu durante tanto tempo na Venezuela contra o Chávez, e contra o Maduro, de manifestações da direita nas ruas todos os dias, com ações violentas, mortes, feridos. A situação vai ser essa. Acontece que tem um outro problema. O Lula está sinalizando... Primeiro que o Lula hoje é um político de centro. Ele tem uma história que não é essa, mas hoje ele é um político de centro. E é um político que vem propondo uma agenda social liberal, preocupação com a agenda social, mas subordinada ao mercado, a estabilidade do mercado e o desenvolvimento do mercado. Então, ele tem uma relação prioritária com o empresariado e com os pobres famintos. É aí que está o foco dele. E, por causa disso, ele está atraindo pessoas de centro para conformar essa chapa e essa hegemonia que ele quer construir no Brasil, hegemonia política. Daí, lançar o nome, se vai travar ou não, e são outros 500, mas lançar o nome do Alckmin, que é uma forma de só o lançamento, construir melhor a imagem que ele quer para ele. Ora, se ele vai trazer o Alckmin, o centro, o autoempresariado para o governo, quem é o braço político do autoempresariado paulista? É o centrão. Então, dentro do governo, ele está lançando uma ponte para o centrão retornar o governo dele como ele estava desde o início de 2003, nas duas primeiras gestões dele. Ora, faça... É só unir os pontos. Com um governo que tenha, dentro dele, por isso que eu te falei que o golpe não foi tão simples, tendo no governo do Lula, quem derrubou a Dilma e quem não fez nada para segurar a prisão do Lula e que apoiou e entrou no governo Bolsonaro? Você já imaginou o que significa você dormir com o inimigo tendo na rua os bolsonaristas que dão mais ou menos 700 mil brasileiros em cada estado? Mais ou menos, se você dividir o que eu falei, dá mais ou menos 700 mil em cada estado. Você já imaginou esse pessoal fanático lá do lado de fora com o centrão e o autoempresariado dentro do governo fazendo chantagem diariamente? O meu problema não é 2022, o meu problema é 2023. Nós não estamos criando a base para a governabilidade de um provável governo Lula. Certo. E acho que caberia aqui fazer uma pergunta que seria na pergunta de um milhão de dólares. Como derrotar o bolsonarismo? Porque eu vejo a esquerda muito, Ruda, apostando muito nas eleições. E acho que você falou muito bem aqui, nas próximas eleições, o bolsonarismo, esse fenômeno vai existir ainda. Aí cabe a pergunta, como derrotar isso? Então, vamos por parte. Nós não vamos derrotar o bolsonarismo em pouco tempo. Nós podemos derrotar nas urnas, mas o bolsonarismo não vai sumir do país. Nós tivemos 350 anos de escravidão. 350 anos de escravidão não muda uma família, muda um povo. Significa que você tentou fugir e você foi espancado à morte. que você tirou o filho de uma mãe porque você queria que ele brincasse com os seus filhos brancos. Isso aí muda a cabeça de todo mundo. Nós, no Brasil, nós temos uma cultura de casta. O que é uma cultura de casta? Significa que, se eu nasci num berço de ouro, eu não me misturo com as outras castas. Eu caso com gente que nasceu em berço de ouro. Eu viajo para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, para onde for, e fico postando fotos sem preocupação alguma com a fome do Brasil nas minhas redes sociais. Mostrando a opulência. Só que essa opulência também pega as classes mais marginalizadas trabalhadoras do Brasil. Eles também postam, fazem funk, só mostrando opulência, sucesso. Essa visão de casta está muito fechada no Brasil, muito instalada. As pesquisas recentes revelam que 80% dos moradores de favelas no Brasil não gostam de greve, não gostam de agitação política, de luta por direitos, porque isso tira a possibilidade de ele pegar um ônibus e trabalhar e vencer na vida. Os trabalhadores no Brasil são muito individualistas hoje. Eles só acreditam na família, em especial na mãe. Eles não acreditam nem em vizinho. A pesquisa, inclusive, do início dos anos 2000, do Ibope, revelava já o que a gente está corroborando agora, que 80% acredita na família e só 40% nos amigos. Isso é da classe D e E. não é classe média, não. Então, essa visão de casta está impregnada na nossa sociedade. Por isso que tem gente passando fome, voltando a comer calango no interior da Paraíba, tomando sopa de pedaços de quarta categoria de carne, ossos, de boi e tal, e não se revolta, não tem um saque, não tem uma revolta de rua, nada, uma total passividade. Então, nós não vamos eliminar o bolsonarismo do Brasil pelo menos nas próximas duas décadas. Nós vamos ter que aprender a conviver. Nós vamos ter mais vereadores bolsonaristas eleitos, mais deputados, nós vamos ter mais prefeitos. Então, a gente precisa saber lidar com a extrema direita no nosso calcanhar. o que a gente pode fazer é diminuir completamente o impacto desse pessoal sobre a sociedade brasileira. E isso se dá pelo menos em três ações. Primeira presença, nós temos que voltar a estar presente onde os pobres estão. Ou seja, não dá mais para a gente ficar falando sobre os pobres. É aquela história da Bíblia, da parábola do bom pastor. Se eu não estou junto com, no caso aí, uma analogia ruim, mas com as ovelhas, como é que elas vão acreditar que eu quero o bem delas? Eu tenho que estar junto o tempo inteiro. Então, temos que voltar para a base. Segundo lugar, nós temos que disputar valores. Isso significa fazer agitação política contra o racismo, mas para valer. E parar, você tem toda a razão, de vincular essas ações com eleição. porque você lembra que nós tivemos uma manifestação maravilhosa, ele não, das mulheres e atingiu famílias. E depois, só porque as evangélicas, uma parte das evangélicas e católicas conservadoras se rearticularam e deram na pesquisa que uma grande parte ia votar no Bolsonaro contra o ele não, pararam as manifestações. Isso a gente não pode fazer. porque se eu paro eu demonstro fraqueza. Eu tenho que continuar, continuar fazendo agitação cultural e demonstrar que existe um outro mundo, outros valores, mais humanistas, mais inclusivos, mais empáticos. A gente precisa continuar. E o terceiro é a formação. Nós temos que retomar uma rede de formação política de lideranças de base, rurais, urbanos. E eu sugeriria a gente criar uma rede de escolas da cidadania, que ela possa ter objetivos comuns, mas que ela tenha uma forma descentralizada, como uma rede social na internet, em cada estado, em cada... ser um grupo, não precisa ser unificado numa mesma organização, mas uma rede em que todos nós discutimos metodologias, conteúdos, trocamos experiências, mas que tem um impacto de massa no Brasil. Isso significa um impacto com milhões de brasileiros no programa de formação, porque a extrema-direita está fazendo isso e vem fazendo desde os anos 90, mais ou menos. Certo, concordo. Professor Rudato, no começo da entrevista, você citou um personagem bastante importante, que é o Sérgio Moro. Eu estava fazendo essa mesma conversa que estou tendo aqui com você, com outro professor, o professor Fábio, e ele falou da possibilidade de descartar o Bolsonaro para poder favorecer o Sérgio Moro, porque os dois têm basicamente a mesma base de eleitores. Você acha isso possível? Não, totalmente impossível isso. o Bolsonaro é presidente da República, vai desistir para o Moro? Não tem sentido nenhum político. Isso é um... Não tem sentido. O cara é presidente da República. Ele está na frente do Moro, mais do dobro de intenção de voto que o Moro. Ele vai largar para poder não ter cargo nenhum, ser candidato a senador. É isso, gente. O cara é uma referência dessa extrema-direita. Ele pode não ser orgânico, como eu falei, mas ele é uma celebridade. As pessoas conhecem o Jair Bolsonaro. Quem é o Moro? Quem é o Moro? O Moro é uma revista ligada à CIA dos Estados Unidos. Eu acho até que valeria a pena fazer uma investida contra ele, porque ele representa o fim da soberania nacional defendendo valores de outro país. Aqui dentro, interesses de outro país. Foi um juiz, um péssimo juiz, uma pessoa que rasgou a Constituição e a legislação. Imagina um juiz que não segue a lei. Ele cometeu crimes. Ele vai ter que ser julgado por isso. Ele mal conseguiu aparecer com o Lava Jato cometendo crimes. Ele pega e se joga para ser ministro e agora para presidente da República. Isso aí é um rapaz. É um rapazinho, um iupi. Desses rapazinhos que acreditam na meritocracia, não sabem nem falar inglês direito. É uma pessoa que não tem cultura nenhuma, não consegue citar um livro que ele estaria lendo, porque possivelmente ele não lê mesmo. Então, assim, é uma pessoa, gente. Aquele tipo de classe média é que na primeira oportunidade ele quer entrar de bicão na festa do autoempresariado. Isso é típico. Ele não tem base social. Ele não é ligado às igrejas, ele não é ligado a empresários, ele não é ligado a organizações populares de massa, ele não é ligado a nenhuma estrutura sindical, ele não é ligado a nada, gente. Ou seja, é um saco que não para em pé. Então, eu volto a te dizer, os dois são de extrema-direita, está sendo excelente eles brigarem entre si, nem começaram para valer. Acho que a briga dos dois pode até abrir, acho bem improvável, a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, porque os dois brigando vão criar um desalento, a grande parte dessa base que o segue, pode se dividir, inclusive, ter muito mais abstenção, voto em branco, nulo, e isso vai favorecer o Lula. Mas, evidentemente, que a vida não é assim mais de rosas. Vai ter muito ataque contra o Lula porque ele está em primeiro lugar. A última pesquisa que saiu agora, a ideia, Quest, mostra o Lula com o dobro. São várias pesquisas que estão revelando que o Lula está com o dobro de intenção de voto, que o Bolsonaro está com mais de 42%, que o Bolsonaro está entre 21%, o Lula está de 42% a 45%. E, se for voto válido, ele já se elege no primeiro turno. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas, só para mostrar como o Lula está estável e a entrada do Moro tirou voto do Bolsonaro, do Ciro Gomes e do Dória. Não tirou do Lula. Então, é uma situação importante. Eu acho que o Bolsonaro deve ir para o segundo turno nessa faixa entre 20%, 25%, um pouco mais, um pouco menos. O Lula deve ficar entre 35% a 40%. E, eu acho que o melhor situação para o Sérgio Moro é ele chegar a 15%. Se ele passar muito disso, vai ser uma surpresa para mim. Isso pode significar uma campanha muito bem feita, em tempo recorde, porque até a campanha do Collor demandou dois anos e o Moro não tem esse tempo todo para construir o nome dele. Vamos ver, vai ser bem emocionante. Professor, sobre a terceira via, quem que seria, no seu entendimento, o nome da terceira via? Seria o Sérgio Moro ou o Sérgio apostaria mais alguém? Eu acho que o melhor nome é o governador de São Paulo. O duro é que o governador de São Paulo é o Dória, que está com uma péssima avaliação. Mas o governador de São Paulo, você vê que eu não estou citando o nome do Dória, estou falando o cargo. O governador de São Paulo é sempre aquele que tem o maior volume de dinheiro à disposição para investimento. Você imagina o segundo orçamento do país, primeiro o governo federal, depois é o governo do estado de São Paulo. Até pouco tempo, o terceiro orçamento do país era da cidade de São Paulo, mais do que todos os outros estados fora de São Paulo. Então, assim, São Paulo é uma potência, é onde estão as empresas mais fortes, a grande imprensa, a população, é o maior eleitorado estadual do país, é o maior colégio eleitoral estadual. Então, assim, o governador de São Paulo, porque já está eleito, ele tem sob a sua disposição uma série de recursos materiais e simbólicos que nenhum outro tem. O problema, nesse caso, é o Dória. A avaliação está muito ruim, porque ele não é um bom gestor. Mas ele, agora que ele conseguiu vencer as primárias do PSDB, vamos ver, porque ele não é um, ele é obstinado. Eu conheço o Dória, ele não é um cara de desistir fácil. agora, o que a gente vê é que a grande imprensa escolheu o Sérgio Moro como esse nome da terceira via, porque faz uma leitura muito rasa do mundo, então acha se o Lula é o principal, o oponente mais importante que colocou ele na cadeia seria aquele que agregaria todo o voto anti-Lula. Mas o problema é que isso não está acontecendo. o problema é que as pessoas acham que o Moro é um menininho, um rapazinho bem-intencionado, mas o cara que é leão que morde mesmo é o Bolsonaro com toda a estrutura dele nas redes sociais. Nós ficamos sabendo agora essa semana que a plataforma Telegram e o Bolsonaro está investindo muito, ele já tem um milhão e cem mil seguidores no Telegram, no perfil dele, a gente achava meio estranho porque mesmo tendo essa importância toda, o Bolsonaro, o Telegram só é acessado e usado por 25% dos brasileiros e o WhatsApp por 90% dos brasileiros que possuem smartphone, que acessa a internet, as redes e tal. Mas aí o que a gente descobriu é que eles estão usando o Telegram para ser plataforma de explosão e disseminação de vídeos no YouTube. A principal plataforma não é o Telegram. A principal plataforma da extrema direita é o YouTube hoje. Então, o Twitter já está na mão da esquerda novamente, o Facebook está em queda, mas também o Instagram é muito jovem, não tem uma ideologia muito definida, é mais essa coisa do espetáculo e tal. eles tentaram entrar, não estão conseguindo, mas o Telegram barra YouTube passou a ser um investimento forte deles. Eu não acho que o Sérgio Moro tenha chance. É difícil, difícil, principalmente competir com esses caras, tendo um canal no YouTube também. Mas, enfim, o professor... Não, mas o PT sabe mais do que eles em rede social, muito mais. O PT tem quadros muito mais qualificados. esse é outro mito que a direita fala e gente de esquerda que não estuda cai como patinho, que o PT não sabe lidar. Gente, foi um erro estratégico na eleição de 2018. O PT, desde 2014, ganha a eleição porque sabe usar as redes sociais. A vitória da Dilma em 2014 foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi na vida. Antes da eleição do primeiro turno, a equipe do Franklin Martins falou que nós vamos ganhar com 53%, porque nós vamos jogar para cima do Aécio que ele bate em mulher. 70% dos indecisos são mulheres. Metade ou apanhou ou viu a mãe apanhar de homem. Nós vamos ganhar fazendo campanha de Minas para cima. Nem vamos ligar para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E ganharam nas redes sociais. No primeiro debate do segundo turno, que a Dilma começa a ir para cima do Aécio dizendo que ele batia em mulher, que ele era agressivo, que ele não gostava de mulher, falando de espalhar milhares de mensagens nas redes sociais na mesma hora com uma entrevista do Jô Kukifuri falando que ele bateu na mulher dele no evento do Rio de Janeiro, uma matéria de dois anos antes. Isso aí, a gente que não sabe usar a rede social, que não sabe fazer campanha, isso aí é bobagem. Quem fala isso não tem a menor ideia, nunca foi atrás, não apurou, não sabe. O Haddad tinha 15 grupos de campanha em rede social, 15, com gente, inclusive, que tinha atuação na Ásia, no Sudeste Asiático. Então, tem que parar com esse negócio que eles são bons e a esquerda não... Ué, eliminou esse pessoal do Twitter como? Porque ficou acendendo vela? É porque a gente preparado, os grupos de WhatsApp estão todos monitorados e você imagina a dificuldade de monitorar grupo de WhatsApp. Então, assim, a gente tem que parar com esse discursinho de que o PT é fraquinho. Ninguém, olha, não teve um partido no Brasil que ganhou quatro eleições seguidas, que esteve no segundo turno desde 89, em toda eleição presencial que teve o segundo turno. Então, assim, tem que parar, tem que parar com isso. É que disputa não é só a gente que ganha. Disputa tem outro lado. Eu sou corintiano, pô. Se eu achasse que só o Corinthians ia ganhar, eu tinha me matado já. Tem que parar com essa visão infantil. Tem que parar com essa visão infantil da política. Não, sim, não estou falando do PT, estou falando de mídias independentes como a minha. Só para falar, eu não tenho nenhuma ligação com o Partido dos Trabalhadores, inclusive sou crítico e compartilho de muitas críticas que você está colocando aqui. Estou falando que uma mídia independente como a minha que não recebe nenhum dinheiro e que continue assim. É difícil combater essas grandes no YouTube. Nesse caso, vocês não vão combater. Se vocês acham que vão combater empresário como o Jorge Gerdau que bota dinheiro para caramba, o Lehmann, esqueça, esse não é o foco de vocês. o foco de vocês é informar quem não é da direita. É restrito, o campo de vocês é com gente que está nos ouvindo e talvez alguma franja de gente que não sabe direito onde o galo canta e aí ele vê uma live tua, um programa teu e fala, então é isso. Mas não pense que vocês vão enfrentar a extrema-direita, a comunicação da extrema-direita. É outro caminho o enfrentamento da extrema-direita. É uma coisa de massa, de milhões. É outro caminho. Não é uma coisa pequena, mas tem importância. É isso que estou falando. Qual a importância? É a coesão e a informação de quem já tem uma inclinação a pensar de maneira progressista, democrática. você não vai enfrentar a extrema-direita. Isso é esqueça, não é esse papel de vocês. Tá, sim. Agora, mudando um pouco de assunto aí, professor, como que você enxergou a nomeação do André Mendonça para o STF? É uma vergonha, né? É o fim do Estado Democrático laico. Na verdade, é a construção de um Talibã avacalhado, como tudo no Brasil. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. E a dancinha da primeira dama é assim, eu acho repugnante. Repugnante. Primeiro que é um ato de entrega meio estranho, sabe? Quantos de nós vimos amigos nossos ter sucesso e a gente ligou, mas a gente fazer dancinha do amigo é um pouco exagerado, você não acha, não? É um pouco desequilibrado. ficar falando glória a Deus, apontar para cima, falar uma língua estranha, falar que é tal da língua dos anjos, até parece que anjo tem uma língua diferente, mas fazer o quê? Esse pessoal é tudo doido, acredita em qualquer mandinga, mas fazer o quê? Agora, depois, nós ficamos sabendo que ele vai julgar o caso do cheque da investigação, na verdade, julgar, vai dirigir a investigação do caso do cheque que ela recebeu daquele cara lá da milícia, que trabalhava com os Bolsonaro. Então, ela estava dançando para ela se safar da cadeia, né? E isso aí, você vê como que a religião é usada por esse pessoal, por incautos, por isso que eles têm que falar a linguagem estranha falando que é dos anjos, é para dar uma aura de que eles são especiais, eles têm um contato com o mistério do mundo, um mundo meio nebuloso que só alguns alcançam, sabe? Você vê que é um discurso medieval, aquela coisa, o que é o pensamento medieval? O pensamento é o seguinte, quem tem contato com Deus não pode trabalhar, porque a pessoa que trabalha, que coloca a mão na terra ou na fábrica, primeiro que ela não tem tempo para orar, e segundo que ela está se relacionando com o mundo mundano, o mundo material, então aqueles que têm um contato com Deus, eles não podem sujar as mãos, eles são elevados e por isso que eles são reis, por isso que eles são papas, esse é o pensamento medieval, esse é o pensamento desse pessoal que faz dancinha e fala uma língua estranha para mostrar que eles são diferentes da gente, que Deus os tem em mais conta do que nós, pobres coitados, o que está por trás disso? que quem não tem sucesso é porque Deus não quer que tenha sucesso, porque é pecador, e a Micheque fica pulando lá porque ela está querendo mostrar que ela tem uma roupa bonita, corte de cabelo, e fala a língua dos anjos, isso é perigosíssimo, porque aí acabou a ideia de um poder independente, um contrapeso contra os outros poderes, executivo e legislativo, ele passa a ser alinhado com o executivo, com uma família, com uma dinastia, nós estamos voltando para a idade média, com esse pessoal de extrema direita, nós estamos voltando para a idade média, eu achei perigosíssimo, Guilherme, perigosíssimo, tanto o Mendoncinha como a dança da primeira dama. Certo, é, o professor... Ele vai até, ele vai até quase o final da década de 40, se eu não me engano, ele vai até 2047 como ministro. Caramba, o estrago, então, está feito aqui, quando tiver uns 40, uns 50 anos, o cara vai ser ministro aí, é maravilha. o professor, né, eu estava conversando aí ontem, né, com uma professora de direito, e ela coloca aí, né, do saber notório do André Mendonça, né, que ele teria um saber notório, que não necessariamente, né, ele estaria, ele seria um aliado aí da família Bolsonaro, citando casos de outros ministros do STF, como que você vê esse discurso? Acho um discurso sem pé nem cabeça. E saber notório, ele pega e fala tudo o que ele falou, que ele é até gaguejando, ele aceitaria casamento homoafetivo, união civil de pessoas do mesmo sexo, acaba de sair, falou, um grande passo para os evangélicos, brincando com aquela frase famosa do astronauta norte-americano, que foi um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade, ele trocou a humanidade e colocou para o evangélico, evangélico no lugar de humanidade. Que raio de notória especialização, ele não está a especialização, eu tenho. Se eu conseguir contrato, eu tenho que provar notória especialização. Esse cara não comprova nada, gente. Esse cara teve que fazer, teve um aparelho de Estado e um bloco político avassalador e não sei se teve mais coisa para ele passar no Senado. Inclusive, foi o cara que passou depois, acho que, de 2005, é o que foi acolhido, aprovado como ministro do STF com o menor número de votos de senador a favor. Esse cara não tem notória especialização com ele nenhuma, gente. Esse cara está lá porque ele é terrivelmente evangélico. Foi isso que o Bolsonaro prometeu e a esposa dele que tem articulação política por ele. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essa notória especialização. Sabe o que isso me deixa revoltado? É com o relativismo acadêmico. As pessoas acham que fica parecendo um discurso mais equilibrado se você sempre tentar o nível da água está assim, você fala não, mas ele está quase igual, olha, está quase igual. E assim fica parecendo que é uma pessoa do bem, equilibrada, e fica mentindo. Uma pessoa que fala isso vai ter que provar onde é que ele é considerado como jurista, onde que ele é considerado teoricamente, em que lugar, que academia, que universidade, que corte, aonde é que ele é citado para se pensar em referência jurídica, em jurisprudência, onde que esse cara tem? Tem nada, absolutamente nada. então acho que a gente tem que parar com esse discursinho de tentar passar a mão na cabeça. Nós estamos lidando com extrema-direita, extrema-direita, que está eliminando indígena, quem não fez nada com a pandemia porque queria que a gente fosse contaminado. Isso que precisa ficar claro, gente, nós estamos lidando com extrema-direita, que está destruindo a educação, que fez do Ministério da Saúde um balcão de negócios de vacina. Pelo amor de Deus, está destruindo a Amazônia. Não tem que ficar passando mão na cabeça desse pessoal, não. Maravilha, concordo. Professor, já que a gente estava falando dos evangélicos, como que você vê o peso desse setor na atual conjuntura política? Acho importantíssimo. Eu acho que é um segmento social que nós temos que sempre levar em consideração, escutá-los, dialogar com eles. Eu não sou desses que acham que a população é ingênua, que ela é fácil de manipular. Eu não acredito nisso. Eu conheço a sabedoria popular. Vou te dizer mais, num país tão desigual, o que as células evangélicas fazem de conforto, escuta, empatia, camaradagem, é um serviço público. O que as células fazem hoje é o que as comunidades eclesiais de base faziam. Agora, tem um pensamento de grande parte da base evangélica do Brasil que nós precisamos entender um pouco melhor, porque quem não é evangélico... Minha filha é batista, só para deixar claro. quem não conhece os evangélicos não consegue entender bem e aí não consegue dialogar. Eu, no caso aqui, como a gente sempre se deu bem, eu e minha filha conversamos sobre teologia direto. Ela me dá, inclusive, textos muito interessantes, livros. Eu converso porque eu sempre gostei de teologia. mas o que é que nós temos de pesquisa hoje, tanto da antropologia como pesquisa quantitativa? A gente tem o seguinte, os evangélicos... Primeiro, a população brasileira pobre, na sua quase totalidade, tem na figura da mãe e da família um esteio. O que significa isso? E para eles, as pesquisas da antropologia são muito nítidas nisso. Para eles, aqui no Brasil, a mãe significa respeito e dignidade. Essas duas características. E por quê? Porque eles podem passar fome, um dos filhos pode entrar no tráfico, uma filha abortou. Eu estou falando desses dois para deixar claro como é que se dá o processo. Mas a mãe sempre esteve do lado deles. Se eles são presos, quem visita é a mãe na cadeia. Quem, inclusive, às vezes ajuda dando um pito no filho pelo que ele fez, ajuda dando dinheiro para ele conseguir dormir no colchão no presídio. Ela paga por fora, para os donos do presídio. E vocês sabem que não tem nada a ver com a própria estrutura do presídio público. É uma estrutura paralela de poder. Então, isso significa o quê? que quando eu quero voltar para uma vida socialmente reconhecida, eu volto pela mãe ou pela igreja evangélica que faz a mesma coisa. Eu depuro. É mais ou menos o seguinte discurso. Eu sei que você pecou, mas se você deixar claro para você mesmo, isso é Santo Agostinho, Ele falava que a gente não consegue ter contato com Deus se a gente não tiver ser franco consigo mesmo, o que ele chamava de verdade interior. Santo Agostinho é uma referência dos protestantes. Então, basicamente é isso. Se você espiar a culpa, falar eu errei, mas de maneira pura, verdadeira, você volta à comunidade cristã pela igreja ou pela sua mãe. Então, eu queria só ligar essa ideia importantíssima do retorno à vida social para eu ser de novo uma pessoa de bem. Por isso que eles falam tanto uma pessoa de bem através da noção de ordem e respeito da mãe. É por isso que grande parte dos evangélicos odeia, em primeiro lugar, tudo que é desordem, greve, manifestação de rua que não deixa ele trabalhar, greve de ônibus que não consigo pegar para ele chegar ao trabalho, porque eles acreditam que eu, sendo uma pessoa honesta, trabalhadora, Deus vai me iluminar e eu vou ser sucesso. mas se eu não chego no trabalho, eu não consigo mostrar que eu sou uma pessoa de bem. E mais de tudo, o principal demônio da discussão da base evangélica é a feminista. Não é o comunista, é a feminista. as feministas são vistas por grande parte das mulheres carolas, evangélicas e católicas, como as bruxas da Idade Média. São mulheres independentes que têm vários namorados, que vivem às suas próprias custas, que vão no bar, fumam, tomam cerveja. Esse pessoal, diz as mulheres, você tem que ver em 2018, como nos grupos de WhatsApp, que a gente hoje tem catalogado muitas falas nesses grupos, como é que elas falavam, ó, no dia da votação não vai de verde e amarelo, porque eu estou sabendo, o pastor disse que as feministas vão estar lá para pegar a gente de pau. Entra, pode ir com a Bíblia, entra, vota e vai para casa, não fica na rua, não. Nós vamos orar, tal, e vamos fazer com que o Jair ganhe a eleição, mas não vai com verde e amarelo, não mostra, não mostra o que a gente pensa. Por causa das feministas, porque vão roubar marido, vão roubar, o filho, vão roubar, entendeu? É a ideia da destruição da família. Eles têm mais ódio e medo de feministas do que LGBT, do que comunistas, esse é o problema hoje. Você vê que é a pauta de costume, de valores sociais. Para terminar, pesquisa do Vox Pop mostra exatamente isso, que a maioria dos evangélicos gosta do Lula, hoje, e o índice de aprovação dos dois governos do Lula é muito parecido com o índice nacional, muito acima de 62%. Por quê? Porque o Lula fala da mãe, mas o PT não, o PT dá guarida para feministas, para LGBT, e aí não dá. O PT é perigoso. Olha que coisa interessante, a gente não entende direito e não fala aquilo que os evangélicos pensam e falam. A gente fala outra língua. Aí a gente fica apartado mesmo e acha que é uma guerra santa, sem perceber, a gente entra numa briga de igreja. Sim. Agora, saindo um pouco desse assunto aí, e indo para a questão da CPI da Covid, depois de algum tempo que a CPI acabou, que está fazendo agora outros trabalhos, de acordo com o rito do andamento. Qual é o balanço que você faz da CPI? O que você espera dela? Bom, acho o seguinte, a CPI já acabou, já está enterrada. Não vai ter nada daqui para diante. Mesmo em tribunal internacional, demora demais. pode ter um agravo, uma... Não dá para piorar a imagem do Bolsonaro no exterior. Só pioraria no sentido de se declarar uma guerra contra o Bolsonaro para derrubá-lo. Mas, em qualquer outro estágio anterior, o Bolsonaro não tem como piorar a imagem dele. A imagem no exterior é péssima. Então, não acho que um tribunal internacional pioraria ainda mais a imagem dele, porque já é muito ruim. o que aconteceu é mais para o passado, não é para o futuro. O que a CPI teve de importância? Em primeiro lugar, colocou o... conseguiu colocar o Bolsonaro nas cordas. Ele estava o tempo inteiro na ofensiva, mesmo quando ele tinha alguma queda de popularidade. Mas ele começa a cair de fato e sair dos 30% foi com a CPI. A CPI revelou que ele é corrupto, que o governo dele, se ele não é, o governo é corrupto. O que foi revelado sobre o mercado das vacinas no meio das mortes de brasileiros é uma coisa impressionante. A fala dos técnicos, do governo, dos militares. Os militares foram totalmente devassados pela CPI. Ficou uma vergonha. Eles, a partir daí, os militares ficaram calados. A CPI teve uma importância imensa. E mais do que isso, a CPI deu condições para quem defende a democracia voltar a ter a nariz em pé. Porque, moralmente, inclusive, quem é progressista ficou nitidamente carimbado com uma pessoa esse sim do bem. E não o pessoal que está no governo Bolsonaro. Ficou escancarada a relação com o Centrão, que tinha vínculos com o Ministério, com negociatas de vacina que nem existia, mas que eles faziam já uma compra antecipada para depois pressionar a fabricante de vacina. É uma coisa maluca. Então, a CPI teve uma importância imensa. E, finalmente, juntou parte do... A CPI provocou, de uma vez, uma cisão num campo mais ou menos mal ajambrado, militar, empresários, centrão e setores de centro que gravitavam ao redor e relativizavam o problema do governo Bolsonaro. A CPI destruiu essa possibilidade. E aí, nós tivemos um campo imenso que apoiava o governo com a CPI vindo para a terceira via ou se aproximando do Lula. Mas a maioria foi para a terceira via. Então, houve um desgelo. A CPI foi, talvez, a cunha mais importante que abalou as bases mais importantes do governo Bolsonaro. Do bolsonarismo, talvez uma parte, mas do governo Bolsonaro, com certeza. A partir daí, ele ficou na defensiva. Essas denúncias de corrupção da vacina, envolvendo também o tratamento ineficaz precoce, tão defendido pelo Bolsonaro, explica esse negacionismo que o Bolsonaro teve desde o começo da pandemia e até no presente momento? Não. O negacionismo tem relação com uma linha de... Deixa eu ver se eu acho que é um livrinho. Só um segundo. Aqui. Tem a ver... Esse livro aqui explica um pouco Os Engenheiros do Caos. É um autor que se chama Giuliano da Empoli, da editora Vestígio. Isso aqui é um dos livros mais importantes desse momento. O que que eles mostram? Eles vão revelar como que os operadores que operam com os algoritmos das redes sociais? Como é que eles foram esboçando ao longo desse século uma estratégia política? Então, ele vai... Esse autor estuda por dentro o que aconteceu com o Trump, o que aconteceu com o Movimento Cinco Estrelas na Itália, o Urbano, a Hungria. Ou seja, ele vai mostrando como atrás desse pessoal tem técnicos, por isso chamam de engenheiros e engenheiros matemáticos que passaram a ser contratados. São pesquisadores intelectuais, operadores dessa área. Eles vão formulando uma fórmula para conseguir capturar pessoas de vários grupos de interesses diferentes através da leitura de algoritmo e criar uma estrutura central de inoculação de valores para criar um grupo fanático. mas tinham uma ideia central em todos eles. Nunca eles podem se ver. Esse pessoal só se junta sob o comando central ou de um site ou de uma liderança política, mas que por trás dele tem técnicos que estão lendo, tipo o Carluxo, no caso do Bolsonaro, o Steve Bannon, no caso do Trump, e assim por diante. Ele cita todos, pega os textos desse pessoal, as falas em congressos e ele mostra como que é uma estrutura e eles dizem o seguinte, o líder ele não precisa falar coisa com coisa, o que ele tem é que falar de maneira que bote fogo, ele não precisa falar uma coisa que tenha sentido ou que seja muito correta, ele tem que agitar para botar adrenalina nesses fanáticos e não precisa ser muitos, pode ser uma minoria, mas ela de maneira determinada ela vai batendo água mola em pedra dura e vai pegando o que que eles dizem que a maioria da população nunca é fanática, ela é mais centrada, mais equilibrada, mas na franja desse grupo maior tem gente que não tem muita convicção e é aí que os fanáticos atuam sob o comando desse pessoal que trabalha com algoritmo e vai mandando informação para cada perfil o Bolsonaro tem uma pesquisa de uma antropóloga Calil da escola de sociologia e política de São Paulo ela fez a pesquisa logo em 2018 logo que acabou a eleição ela descobriu que existiam 16 grupos diferentes desde jovens maluquinhos influencers como é o caso do Felipe Neto até as veinhas de Taubaté lá as carolas eles não podiam se encontrar porque os valores de um não batiam com o outro então os técnicos da campanha midiática e virtual do Bolsonaro trabalhavam em separado em separado com informações específicas isso é uma lógica internacional Guilherme isso não veio do Bolsonaro então esses valores que você está citando aí então negacionismo ele vem dos Estados Unidos inclusive foi disseminado no mundo inteiro nós temos articulações internacionais de terra planista isso não é um episódio isso é um movimento internacional assim como falavam que o comunismo tinha uma articulação internacional hoje nós temos um se forjando no Brasil internacionalmente uma articulação mundial com esses valores para detonar digamos a ordem democrática desses países e incluir essas forças de extrema direita isso está muito catalogado muito bem olha só no Brasil o Eduardo Bolsonaro criou agora um instituto chamado Instituto Liberal Conservador que está fazendo um monte de encontro seminário para elaborar uma pauta de políticas públicas de extrema direita no Brasil e atuando junto ao estudante universitário é só você colocar Instituto Liberal Conservador o o poder 200 que é um grupo de empresários de direita está por trás do poder paralelo que está atuando em 300 favelas no Brasil tentando doutrinar jovens das 300 favelas no Brasil eles estão trabalhando eu já citei o YouTube eles estão trabalhando nós é que ficamos comendo mosca mas que eles estão se articulando aqui no Brasil internacionalmente eu estou escrevendo um livro sobre a ascensão da extrema direita posso até depois de mandar para você o esboço de um capítulo sobre o Brasil você vê a articulação como vem desde 84 dos empresários que vai desembocar no MBL financiado por eles então nada está acontecendo na toa Guilherme como também a vitória do Lula não aconteceu do destino estava escrito nas estrelas foi trabalho feito no final dos anos 70 80 vai desaguar no século 21 maravilha e ainda nesse assunto desses movimentos de extrema direita uma coisa que me preocupa um pouco na verdade é mais uma preocupação do que uma análise tentar refletir sobre isso é o peso do movimento antifascina no Brasil às vezes eu acho que a grande mídia ignora o peso desses movimentos eu acho que muitas das vezes o peso é maior do que colocam eu estou errado nessa minha preocupação ou não você está certo e errado não tem esse peso todo não porém é um peso significativo para criar um estrago no Brasil é isso que está acontecendo na Europa eles não são a maioria mas na Europa por exemplo agora mesmo que está tendo de novo restrição não chega a ser um lockdown mas é quase você está tendo manifestação de novo na França na Alemanha desses malucos porque aumentou de novo o número de mortes lá e aumentou em função do que? de gente que não tinha sido vacinada em alguns países você chegou a 60% da população vacinada nós já passamos de 60% e aqui no Brasil e aí parou de vacinar e aí a história da vacina eu vou pegar uma analogia feita por uma meu Deus daqui a pouco eu lembro o nome dela mas super interessante ela diz o seguinte o que é a vacina? a vacina é um goleiro e o que é o vírus? é uma bola se você chuta uma bola para o gol e o goleiro está bem treinado a chance dele pegar a bola é razoável se você chuta ao mesmo tempo duas bolas o vírus é mais difícil se você chuta 40 bolas ao mesmo tempo a possibilidade de uma entrar no gol é bem razoável se uma parte da população qual é o índice hoje em função da variante? o índice de população totalmente vacinada tem que ficar em torno de 90% de adultos 90% nesse momento eu não sei te dizer exatamente posso até olhar aqui qual que é a percentual de vacinados no Brasil percentual de vacinados no Brasil vamos ver se aparece aqui mapa da vacinação nós estamos com 77% com uma dose isso aqui não isso aqui é de janeiro bom nós estamos com um percentual da população muito alto daqui a pouco eu vejo aqui com calma mas nós estamos com um percentual muito alto de vacinados mas lá na Europa nós chegamos a olha nós temos nós temos três deixa eu ver aqui olha 74,8% da população do Brasil já tomou ao menos uma dose e a a dose de reforço foi aplicada em 8% da população tomando tomando a primeira e a segunda dose são 314 milhões de doses aplicadas depois eu vejo a segunda dose mas tem estado em São Paulo 76% da população já está vacinada com duas doses o índice hoje que dá segurança de 90% nós estamos perto em São Paulo Mato Grosso do Sul 70% Santa Catarina 68% Paraná 67% então a gente está chegando muito rapidamente é possível que janeiro fevereiro do ano que vem a gente já esteja próximo do 90% o problema é se acontecer o que aconteceu na Europa para responder a tua questão que o movimento antivacina os negacionistas pararam de e fizeram meio que uma pequena campanha porque já estava tudo bem tinha que voltar ao normal por causa da economia e aí aquela história do gol e da bola começou a entrar bola no gol e aí voltaram quem está morrendo é quem não tomou vacina não é quem tomou quem tomou não está indo para a UTI não pode pegar pode pegar porque a gente hoje a gente tem mais estudos mostrando que as vacinas mais ou menos a partir de 5 meses começam mesmo com duas doses elas começam a perder a eficácia então você tem que tomar terceira dose aqui em Minas já foi liberado para 5 meses não mais para 6 meses a terceira dose e daqui por diante nós vamos ter que tomar como era na infância da gente todo ano tem que tomar vacina de novo é assim que funciona uma vacina não é para o resto da vida algumas quase são com febre amarela mas não vai ser porque o vírus é muito mutante e a gente vai ter que tomar então é isso você tem razão mas não totalmente não é que esse pessoal tem uma grande percentual da população que pensa isso pelo menos as pesquisas que a gente tem não mostram isso mas eles são importantes o suficiente para a doença voltar a pandemia voltar então você tem razão pode ser não numérico mas no frigir dos ovos você tem razão esses casos são perigosos sim agora para a gente finalizar o nosso papo aí professor está muito legal essa conversa e eu queria saber qual é a sua avaliação da esquerda brasileira a esquerda brasileira tem como posso dizer cumprido o seu papel? não de jeito nenhum nós temos duas esquerdas no Brasil pelo menos uma esquerda partidária que é uma esquerda que só foca nas eleições que deixou de estar lá presente na base social que fala que é totalmente tomada por deputado federal todos esses partidos são comandados por deputados federais não tem gente de base então eles não sabem nem falar a linguagem e você sabe que a cultura parlamentar é aquela que você sobe na tribuna e xinga todo mundo dá uma de leão desce e vira um gatinho aí você faz acordo com Deus e diabo essa é a prática dos partidos de esquerda mas você tem uma esquerda que o Carlos Weiner professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro chama de esquerda social que é a esquerda dos movimentos sociais a esquerda que não está nos partidos não é que tenha militante que não esteja afiliado mas ele tem uma voz de comando ele tem um espaço de atuação que não se confunde com o comando partidário tem uma independência esse é o pessoal que está nesse grupo de 660 entidades do Brasil do Fora Bolsonaro são entidades sindicais movimentos de luta por direito civil como o LGBT direito das mulheres negros antirracismo assim por diante indígena você tem articulações progressistas organizações populares movimentos sociais é uma coisa enorme redes de luta por exemplo por saúde mental e assim por diante que trabalham com a questão da segurança alimentar é uma pluralidade enorme esse pessoal é mais aguerrido esse pessoal é mais agressivo porque eles estão lá na base onde tem a fome onde tem a desigualdade e assim por diante porém foram quase 20 anos deixa eu ver são são 20 anos que esse pessoal não se juntava eles começaram a atuar com pautas específicas e ligados a ministérios específicos eles aprenderam a tentar pensar pautas comuns e isso não é fácil porque tem a ver com poder tem a ver com a demanda da base você imagina eu sou de um sindicato sei lá da Receita Federal da Polícia Federal de professor eu tenho que estar muito politizado para tentar pensar a questão indígena com o mesmo peso da melhoria da minha condição de trabalho a minha tendência é pensar só em mim no meu umbigo imagina então 660 entidades o esforço que é particular essas agendas depois de 20 anos trabalhando cada um na sua cada um no seu quadrado então é esse o momento que nós estamos uma esquerda completamente formal digamos adestrada dócil e fala alto mas age como gatinho e uma esquerda mais vinculada às lutas por melhoria de vida da população brasileira mais engajada mas que está muito fragmentada em muitas pautas esse é um problema grave que nós estamos vivendo vamos ver se a gente supera nos próximos anos principalmente é possível que isso aconteça ou piore se o Lula trabalha quando o Lula for presidente porque o Lula pode reforçar de novo o vínculo de cada um desses movimentos e temas e pautas com os ministérios específicos e aí ele vai reforçar de novo a fragmentação mas pelo menos dá um alento pelo menos a gente sabe que o Lula mesmo sendo hoje um político de centro ele respeita as lutas por direitos e aí tem um espaço pode não ter uma grande mudança mas tem espaço e é isso que a gente está precisando um pouco de ar puro porque o ar está tóxico nos últimos anos desde o Temer é isso aí então professor então estamos encerrando aqui mais uma entrevista do canal Mesa de Debates quero aí agradecer a participação do professor Ruda Risse gostei bastante aprendi bastante com o nosso papo e passo a bola para ele fazer as considerações finais Guilherme eu que agradeço você pode contar comigo quando você achar que eu posso ser útil espero que você tenha sucesso e que vocês envolvam cada vez mais gente nessas discussões tão importantes principalmente aqui no nosso campo digamos progressista democrático que levou tantas frechadas que parece talba de tira álvaro a gente está precisando de gente como você e esses programas para a gente se rever se reconstruir e acreditar no futuro novamente muito obrigado bom trabalho eu que agradeço mais uma vez muito obrigado ao professor Ruda muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora peço aí que se inscreva no canal podcast mesa de debates de tudo um pouco curta esse vídeo comentem se concorda com o Ruda coloca suas opiniões se também se discorda dele né compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais né curta outros vídeos comentem também curta a nossa página do facebook podcast mesa de debates de tudo um pouco siga a gente no instagram do na página do mesa de debates e acompanhe o nosso blog do também mesa de debates então acho que é isso aí pessoal muito obrigado a todos e até a próxima fui